Olá pessoal, vamos aqui para nós o vídeo, e hoje o Jack Brown está, eu sei que eu disse no dia, mas quando eu abri, eu consegui ligar o Wi-Fi, então pessoal, desculpem aí, né, se tiverem a ver agora, mas vamos dar aqui, vamos, ok, vamos abrir a caixa agora, vamos aqui, vamos lá, 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 vamos Estou tão feliz que a internet esteja a dar. Bora lá mano. Temos um El Primo e um Pouco. Vamos matar o Pouco. Até que nessa altura eu nunca peguei o João. O Pouco. Sai daqui. Pronto. Boa. Não sei se o Pouco tem muito bem o Pouco. Vamos botar o Pouco. Para isso. Não. É o Primo porque. Um negócio muito típico é que tu morrestes. Vamos tentar matar aqui. Aqui. Não. Não. Estou para trás. Estou para trás. Ah. Foram todos caramba. Errou. Doce. Ai. Não. Não deu. Vá amigos. Nós conseguimos ainda. Temos de matar alguém. Boa. É o Primo. Mano. O Pouco não é o Primo. Não é o Primo. Não é o Primo. Vem. 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 Eu confio em ti. É o Primo. Pela força do Pouco. Já saiu. Mas não conseguiu matar. Agora já saiu que temos de matar a rocha. Matou. 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 Meu culto. Pessoal. Vocês estão aí. Façam alguma coisa. Eu não sei se algo ia acontecer. Mas. O Pouco. Já o vemos. Mas. Nós temos de matar o Pouco. Quase. Mano. Porquê que tu estás a fazer Pouco? Ah. É bom pegar o Pouco. Não. E perdemos. Perdemos. E não deu. Não deu. Para fazer nada. Vamos tentar outra vez. Talvez venha uma sorte. De conseguirmos. Tá. Bora lá. Vamos. Está cheio. E agora é bom. Eu não estou assim tão bom. Nem o culto. Por isso tudo depende dos nossos amiguinhos. Espera aí. Não posso ir agora. Não posso ir agora. Toma aqui. Deixa aí mano. Não. 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 Já sabem. Já foi. Mano. Deixem-o. Deixem-o ali. Não. 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 Ah. Deixem-o ali. Não sei se ele vai fazer alguma coisa. Deixem-o ali. É só o sul do tanto. Tem um estudo de instalar. Vou botar um pouco de brilho e consumir o malhão. Boa! Vou fazer o craft. Muito bem. Agora... Vamos sair. Boa! Agora vamos jogar combate. Por aqui. Eu não vi como é que este mapa é. Mas vamos ver. E se já estão a gostar do vídeo, já deixem um like. Espera aqui. Boa! Não tem nada. Ah! Este Hi-Fi não vai ajudar. Desculpa em alto. Mas o Hi-Fi não vai querer cobrar conosco. Sério? Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Pega! Você está aí! Um burro. Um burro. Ah! Um burro. Um burro. Um burro. 3 Um burro de gelado. 1 Um burro. Ok, ok, bom, bota outra vez, ok é bom, quando não conseguimos estar a subir troféu, a subir troféu é bom mesmo. Eu queria pegar a caixinha, mas vai embora, ainda não está difícil, vocês acham difícil, espera, é que eu é Roxy, já sabem, não tem visto o terceiro vídeo, porque não deu, porque estava com mais de olho, e eu só podia chegar até lá, ao vivo, isso infelizmente não conseguiu, Não sei se eu puder um pouco de vida, por aqui Broca, cai a matar-se, obrigada o urso, e o urso não é bom, não entendi o que a gente sabe, Vamos! Vou pegar o Inuita pro bruto já volto contigo, ai caramba Desce! Desce! Outra vez! Por lá sai! Boa! Olha só que aqui outra vez! Boa! É o primo! É aqui! Vai ao primo! Adoro ao primo! Vamos jogar a combate duplo Para ver se dá Isso é meu primo! Sorte Não é grande Então! Não gosto de usar o pau assim Não gosto de usar o pau assim Não gosto de usar o pau assim Para cargar o pau Por favor! Cuidado! Querer matá-lo é o primo Não vai conseguir Infelizmente Fiz tudo o que podia! Boa! Boa! Deve sair amigo Desculpa! Boa! Isto é muito bom isto! Gente! Que pecadores fixe! Espero que tenham gostado do vídeo! Então deixem um like! E tchau! 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 Tchau!